Olá, tudo bem com você? Pessoal, esse vídeo aqui, ele é bem diferente dos outros vídeos da Grado. Eu quero aqui dar duas notícias para vocês, fazer dois convites, então preste bastante atenção, por favor, porque é muito importante, eu quero que você entenda tudo, para que não fique nenhuma dúvida. Eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de agosto de 2020, bem comecinho de agosto, para ser mais específico, no dia 8 de agosto de 2020, então não sei quando que você está assistindo, e eu quero te dar a primeira notícia. Eu estou criando um quadro, acabei de criar junto com a minha equipe, um novo quadro dentro do meu canal. Esse quadro, ele tem dois nomes que eu estou sugerindo numa enquete, você já deve ter recebido a enquete. Essa enquete, eu preciso que você, por favor, responda. Eu estou sugerindo dois nomes e quero deixar você me ajudar a escolher o nome, porque o vídeo é feito para você, então a sua participação é muito importante. Estou colocando dois nomes na enquete. Procure a enquete, se você ainda não recebeu, e responda lá. É muito simples, leva menos de 3 segundos para você fazer isso. Depois a minha equipe vai pegar e nós vamos ver qual o nome que foi escolhido por vocês, e aí a gente noticia. O que é esse quadro? Uma vez por semana, começando no dia 1 de setembro de 2020, uma vez por semana eu vou ter um tempo com vocês. Então eu estou sugerindo lá dois nomes, café com o Ivan Maia e na sala com o Ivan Maia. Vocês vão escolher um desses dois nomes, eu vou criar um logotipo para isso e a gente começa a fazer. Dia 1 do 9 é a primeira edição. Como é que vai funcionar esse novo quadro? Nós vamos ficar alguns minutos juntos, num bate-papo bem à vontade, com a interação das pessoas, e vou apresentar muitas pessoas que têm pedido para mim, para eu falar sobre a história da minha vida, para eu falar sobre a rotina que a gente deve ter, rotinas de aprendizado, falar sobre prosperidade, sobre uma série de assuntos que envolvem as sete áreas da vida humana. No começo, nas primeiras edições, eu estarei falando com você. Depois, a partir da terceira, quarta edição, mediante a interação com vocês, os pedidos que vocês fazem, eu vou começar a trazer convidados especialíssimos para um bate-papo. Tanto é que os nomes que eu estou propondo são café com o Ivan Maia, nós vamos estar tomando café juntos, como se a gente estivesse dentro da mesma sala, e na sala com o Ivan Maia, por quê? Eu quero trazer convidadas especiais, mulheres fantásticas, com histórias de vida fantásticas, para partilhar com você. Eu quero trazer também homens fantásticos, jovens fantásticos, idosos fantásticos, para te inspirar, para te oferecer conteúdo de qualidade. Então, serão vídeos diferentes desses que a gente tem no canal. Será algo mais descontraído, formato de entrevista, formato de bate-papo, para você poder estar com a gente, é como se você estivesse com a gente no mesmo espaço. E a interação sua, nos comentários, na participação, será fantástica, porque foi feito especialmente para você. O fato de eu fazer enquete é porque eu quero a sua participação. Quero saber o que te agrada mais, qual o nome que te parece melhor, e aí depois eu te noticio. Então, dia 1 do 9, começa. Agora, eu preciso te dar a segunda notícia. Esse conteúdo, desse quadro novo, ele vai ser exclusivo para membros do canal. Então, deixa eu te explicar como é que funciona. Debaixo do vídeo, quando você está assistindo, você pode ver que logo abaixo do vídeo tem um botão escrito assim, seja membro. Vários de vocês já são membros do canal. Então, quem é membro já sabe como é que funciona. Mas se você ainda não é membro, clica no botão aí, essa parte do seja membro é uma seção do YouTube, não é do Eva Maia. É do canal do Eva Maia no YouTube. Quando você clica em seja membro, aparece o painelzinho do YouTube para você com todas as informações. E o que é ser membro, Ivan? Ser membro do canal é quando você é como se você fizesse parte de um clube VIP. Ou seja, tem coisas que só você vai conseguir ver. Então, lá dentro do canal, dentro do botão seja membro, você vai conhecer basicamente três planos. É um valor que você paga para o YouTube todo mês, um valor recorrente, e você tem níveis de acesso. Sabe quando você, por exemplo, vai num evento, você vai num estádio de futebol, você não tem lá as cadeiras numeradas, é um valor, você tem a arquibancada, é um outro valor, você tem a geral, é um outro valor, não é assim? É a mesma coisa. Quando você clicar no botãozinho, você vai entender melhor. Então, eu quero falar para você o que os membros, eles têm de vantagens nesse sentido. Mas isso eu vou falar aqui, e vou repetir em vários outros vídeos também. Então, só para você saber, o que um membro do canal, que ele tem, até anotei aqui para não me esquecer de nada. No primeiro plano, você tem acesso, por exemplo, a conteúdos exclusivos. Vídeos, por exemplo, que outras pessoas não vão ver, que são assinantes do canal, mas não são membros, você vai ver conteúdos exclusivos. Um dos exemplos é esse novo quadro. Só membros terão acesso a esse. Os outros não. Por quê? Porque é um conteúdo diferenciado, para quem prestigia. Na vida, tem um princípio que você deve aprender, para você viver melhor. É, prestigie quem te prestigia. É sempre assim. Então, os membros, eles me prestigiam, que eu tenho que prestigiá-los também. Claro, é justo e correto. Como o exemplo das arquibancadas, cadeiras numeradas, que eu falei para você agora, você é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando. Tem um outro plano, onde você recebe respostas prioritárias. Ou seja, quando você põe comentários nos vídeos, você é membro, eu dou prioridade para responder para você também. É uma outra maneira de prestigiar. Tem um outro plano, onde você tem tudo isso, e também você tem posts, que eu coloco lá dentro, em reforço dos vídeos que você vai assistir. Tem um outro plano, que inclui também, você fica sabendo do vídeo, 24 horas antes das outras pessoas. Então, são três planos, que tem coisas diferenciadas. Daí, quando você entrar, você vai entender tudo. E é só importante você se lembrar, que o Seja Membro, é uma criação do YouTube, e não do Ivamaia. O Ivamaia apenas está usando esse recurso aí, para prestigiar os membros do canal. Eu quero convidar você, para nós fazermos aí, uma comunidade de no mínimo mil pessoas. Nós já somos de quase 300 membros no canal. E sem eu divulgar. Agora eu estou começando a divulgar. Eu quero convidar você, então, para fazer duas coisas. Participe da enquete, me ajude a escolher o nome do novo quadro, e clique no Seja Membro, para você conhecer tudo, e venha comigo para dentro da comunidade. Eu quero ter você exclusivamente comigo lá, para te prestigiar da mesma maneira que você me prestigia. Eu tenho certeza que você vai ficar encantado com essa nova etapa nossa aqui dentro do canal. Minha e sua. Eu quero te conhecer. Enquanto eu não posso te conhecer pessoalmente, eu quero estar mais próximo de você assim. Tá certo? Se você ficar com qualquer dúvida, assista aqui novamente. Comente para mim, aqui abaixo do vídeo. Teve algo que você não entendeu? Comente aqui. Você já é membro? Comente aqui também. Você gostou do que viu lá dentro? Comente. Você gostou da ideia do novo quadro? Participou da enquete? Comente aqui. Deixe o teu like para mim. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, se inscreve, clica na sinetinha. Vem comigo. Compartilhe esse vídeo também com todas as pessoas que podem apreciar esse trabalho e tirar um bom proveito dele. Tá bom? Eu te agradeço por tudo desde já. Te espero dentro da comunidade, como membro da minha comunidade. Te desejo longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo. Para você, para as pessoas que te amam e são amadas por você. Tchau, tchau. 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 Tchau.